Curtam muito esse vídeo, hein, gente? Meu Deus! Como, Tiago? Como, Tiago? A gente saiu da externa agora. Estamos indo para o estúdio para poder tirar algumas fotinhos. Tchau! 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 Muito bonito! Tchau! 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 Só que eu quero que você vire assim, tudo pra mim, ó. E pra entrar lá, mas eu vou lá atrás. Caralho, né? Se eu vou isso, né? Normal que eu vou só ver a luz em você. Ah, e essa parte que... Eu tô filmando, hein? Essas coisas aí que tem que filmar. Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar as redes sociais do Tiago... As redes sociais... As redes sociais do Tiago aqui embaixo, tá bom? Sigam ele no Instagram e no Facebook. Lá vocês vão ver as fotinhos. Muita foto legal, galera. Vocês vão gostar, hein? Um beijo. Tchau. Tchau.